KONDO-SAN E desde então eles passaram por momentos muito difíceis. Como eram uma família muito pobre, sobreviviam das ervas e frutas que colhiam na floresta. As crianças nunca reclamaram da situação em que viviam e sempre ajudavam o pai. Um belo dia alguém bateu na porta. Era uma mulher com uma garrafa de leite. Eu venho da floresta vizinha. Houve um incêndio em minha casa e eu não tenho mais onde ficar. Eu também trouxe a minha vaca comigo. Se me deixarem ficar com vocês, eu lhes dou a minha vaca e o leite. O pai e seus filhos aceitaram a oferta. Pelo menos agora teriam uma vaca que lhes daria leite todos os dias. Depois de algum tempo, o pai deles casou-se com esta mulher. No entanto, continuaram a viver na pobreza. Numa noite, quando as crianças foram para a cama, o pai discutiu com sua nova mulher. Mas João estava escutando tudo. Olha só pra nós. Como podemos alimentar as crianças? Estou desesperado. Não sei mais o que fazer. Bem, eu tenho uma ideia para resolver isso de uma vez por todas, mas eu não sei se você aceitaria. Amanhã, levamos as crianças para a floresta para catar lenha e acendemos uma fogueira. Damos um pedaço de pão para cada um deles e os deixamos lá. Não diga bobagens. Eu amo muito os meus filhos. Não os abandonaria. Não se preocupe. Eles já estão bem crescidinhos. Poderão cuidar de si mesmos quando tudo melhorar. Procuraremos novamente por eles. Senão, nós quatro iremos morrer de fome. João era uma criança muito esperta. Então, quando ouviu os planos de sua madrasta, saiu correndo para catar pedrinhas. Um tipo de pedrinha especial que sua mãe havia lhe mostrado. Assim, as pedras brilhariam à noite e lhe mostrariam o caminho. De manhã, a madrasta acordou as crianças. João, Maria, acordem! Estamos indo para a floresta. Precisaremos pegar um pouco de lenha. A primeira coisa que João fez ao acordar foi colocar as pedrinhas no bolso. Enquanto caminhava pela floresta, discretamente deixava as pedrinhas caírem no chão. Eles adentraram até o coração da floresta. Quando pararam para descansar, a madrasta e o pai acenderam uma fogueira. Os serviram com um pedaço de pão e começaram com o plano. Crianças, por que não descansa um pouco na fogueira? Eu e o seu pai vamos pegar lenha e já voltamos. O pai deles estava muito triste. Mas sem esperanças, seguiu com sua mulher pelo caminho de volta para casa. Ele olhou para trás e viu seus filhos pela última vez. Buscarei meus filhos assim que tudo melhorar. As crianças observavam a madrasta e o pai de longe até que sumiram de vista. Percebendo que a madrasta e o pai não voltariam, as crianças cansadas adormeceram junto à fogueira. Quando eles acordaram, era muito tarde e a lua estava brilhando no céu. Eu estou com tanto medo. O que faremos? Eu acho que eles não voltarão para nos buscar. Não tenha medo, Maria. Eu espalhei pedrinhas que brilham pelo luar pelo caminho inteiro. Nós podemos seguir as pedrinhas e voltar para casa. As crianças caminharam a noite toda e finalmente chegaram em casa de novo. As pedrinhas mostraram o caminho. A madrasta que abriu a porta ficou muito surpresa. O que vocês estavam fazendo na floresta até essa hora? Acontece que nós ficamos procurando por vocês durante todo o dia, aposto que se esconderam. Mesmo tendo tentado enganar as crianças, o pai abraçou com amor seus dois filhos. Graças a Deus vocês dois voltaram. Eu estou com os olhos inchados de tanto chorar. Mas a madrasta não desistiria tão facilmente. Sua real intenção era se livrar das crianças. Então ela perguntou como haviam encontrado o caminho de volta para casa e Maria contou tudo. Agora que ela sabia como haviam voltado para casa, trancou a porta do quarto das crianças. Naquela noite, João não pôde sair para catar as pedrinhas. No dia seguinte, eles foram para a floresta novamente. Dessa vez, como João não tinha pedrinhas, discretamente deixou cair migalhas de pão pelo caminho. E a mesma coisa aconteceu. As crianças foram abandonadas na floresta mais uma vez. Estou com medo, João. Já está muito escuro. Como vamos voltar? Não se preocupe. Eu não consegui catar as pedrinhas, mas desta vez vamos seguir as migalhas de pão que eu deixei cair. Mas quando procuraram, não encontraram mais as migalhas de pão. Os pássaros tinham comido tudo. Mas onde estão as migalhas? Eles entravam e saíam por toda parte, mas não conseguiam encontrar o caminho. Não! Não é! Esse não é o caminho! O que faremos? João, estou com frio! Está bem, Maria. Não se preocupe. Primeiro precisamos nos aquecer. Logo encontraremos o caminho de volta para casa. Completamente assustados e exaustos, encontraram uma árvore uca. Entraram para se proteger e dormiram abraçados. Pela manhã, continuaram andando na floresta sem saber para onde ir. Dois dias se passaram. Não importava o caminho que escolhessem, não conseguiam achar o caminho de casa. Mais tarde, eles viram um pássaro em uma árvore. Olha só, que pássaro lindo! Parece que quer mostrar alguma coisa. Será que ele vai nos mostrar o caminho para casa? Vamos segui-lo! Era um lindo pássaro azul. As crianças, por já estarem exaustas, começaram a seguir o pássaro. Eles viram que o pássaro tinha pousado na janela de uma casa. Puxa vida! Que casa linda! É como se o pássaro nos convidasse para entrar! Vamos! O que está esperando? Vamos lá! Vamos encontrar algo para comer! Quando eles chegaram mais perto, ficaram completamente maravilhados. Era uma casa todinha feita de chocolate, bolo e doces. As janelas eram feitas de creme e o teto estava coberto de doces coloridos. Então, eles começaram a comer a casa, arrancando pequenos pedacinhos. E assim, eles encheram a barriga com bolos, doces, creme e chocolate. Ei, tem alguém em casa? Uhul! Estamos aqui! Sem saber o que fazer, eles decidiram sentar na porta e esperar. Mais tarde, uma linda mulher com uma bolsa se aproximou deles. Oh, parece que tenho convidados. Sejam bem-vindos. Meu passarinho foi me contar que vocês chegaram. Vim o mais rápido que eu pude. Desculpa. Nós comemos um pouco da sua casa, mas a Maria e eu estávamos dois dias sem comer nada. Não tem problema. A minha casa é mágica. As partes que vocês comeram se renovam logo. Podem entrar, devem estar com frio. Se vocês não têm onde morar, podem ficar aqui comigo. Naquela noite, eles tiveram uma cama confortável para dormir. E no dia seguinte, a Mulher Misteriosa preparou um belo e delicioso café da manhã para João e Maria. Na verdade, essa amável mulher era uma bruxa malvada com planos traiçoeiros. E ao acordar, João e Maria viram a figura de uma bruxa diante deles. Eles tentaram escapar, mas a bruxa pegou João e o trancou numa gaiola. Depois, ela jogou Maria na cozinha. Suas crianças idiotas, vocês caíram na armadilha da casa de doces. Eu quero que preparem os pratos que vocês, seu irmão, mais gostam. Eu quero vocês dois bem gordinhos, pois eu vou devorá-los. Vamos, comece logo, eu não tenho tempo a perder. Tanto João como Maria eram muito espertos. E para não engordarem, comiam apenas o necessário para sobreviver. Maria jogava fora a comida de seu prato quando a bruxa não estava olhando. E João escondia a comida em seus bolsos. Maria, eu quero ver o quanto já engordou. A bruxa pegou primeiro a Maria para verificar seu peso. Menina, você está muito magra. Acredita que vai se livrar de mim tão fácil assim? E depois foi até a gaiola onde estava o João e puxou ele pela roupa. A comida que estava em seus bolsos caiu no chão. E ela entendeu na mesma hora o que estava acontecendo. Você pensou que poderia me enganar, hã? Eu mudei de ideia. Para que esperar vocês dois engordarem? Eu vou colocar vocês dois no forno hoje mesmo. E esta será a punição de vocês. Muito furiosa, a bruxa saiu esbarrando em tudo pela casa. Até então, ninguém sabia que a bruxa era praticamente cega. Mas nesse momento, Maria percebeu claramente que a bruxa não conseguia enxergar quase nada. Maria estava chorando na cozinha. Como eles poderiam escapar? Maria, venha aqui. Eu quero que você olhe o forno e me diga se tem lenha o suficiente. O fogo estava alto, mas a Maria mentiu para a bruxa. O fogo está se apagando, senhora. Então quero que coloque mais lenha. Rápido! A porta do forno está presa. Eu não consigo abrir. Está trancada. Mas que menina inútil você é. Magra e totalmente inútil. É isso que você é. A bruxa então abriu a porta do forno e sentiu que o calor do fogo era grande. Mas o que é isso? O fogo não estava apagando? Então a bruxa se inclinou para dentro do forno para ver o que estava acontecendo. Aproveitando a oportunidade, Maria empurrou a bruxa com toda a força. Quando a bruxa caiu no forno, Maria trancou a porta rapidamente. Os gritos da bruxa podiam ser ouvidos por toda a parte. Socorro! Socorro! Maria abriu a gaiola e libertou seu irmão. Os dois se abraçaram fortemente. Estavam muito felizes. Querida irmã, agora estamos a salvo graças a você. Maria, espera. Vamos ver se encontramos alguma coisa aqui para o nosso pai antes de ir embora. Juntos, eles vagaram pela casa. Tinha uma porta que a bruxa sempre deixava trancada. Quando abriram essa porta, viram um baú cheio de ouro e joias. Vamos encher os bolsos e vamos levar essas joias para o nosso pai. Então, eles pegaram tudo o que podiam e saíram da casa entrando na floresta. Era como se todos os caminhos fossem iguais. Finalmente, avistaram a casa deles ao longe. Voltamos, papai. Estamos aqui! O pai abriu a porta na mesma hora e abraçou seus filhos. Ele estava muito feliz. Eu tenho uma notícia para vocês dois. Sua madrasta ficou doente e morreu. Eu cometi um grande erro abandonando vocês. Por favor, me perdoem. Eu estava com tanta saudade. Eu me arrependo do que eu fiz. Também sentimos saudades, papai. E sentimos muita falta da nossa casa. Agora, vamos esquecer isso e viver felizes. Eles tiraram as joias dos bolsos e as deram ao pai. O pai olhou para ele surpreso. O que é isso? Não somos mais pobres, papai. Somos ricos. Olha, papai, temos muita coisa para contar para o senhor. Não tem ideia do que eu e a Maria passamos. Naquela noite, eles se sentaram perto da lareira e conversaram até o amanhecer. Os dias ruins foram deixados para trás. E assim, viveram uma vida pacífica e feliz. Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal ContoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho para receber as notificações.